Música Escrevi este romance Numa tarde de mamás Cantar moda e dançar a platina Muitos pensam que é fácil Em todas as festas que eu vou Só canto moda que eu faço Mas o cabra me beijoso Ai, ai, ai Quer me ver de rio a paz Música Mas o dia que eu nasci Jesus Cristo abençoou Madrugada de loa cheia Os galo todo cantou O meu pai e a mamãe Desse jeito eles falam Os galo está cantando Ai, ai, ai Meu pai vai ser cantador Música Eu vim aqui neste mundo Catireiro e trovador Eu não tenho nenhum diploma Mas nesta área eu sou doutor Esse dom que Deus me deu Toda vida eu tenho valor Cantar moda e dançar o gatil Ai, ai, ai É herança do meu daú É herança do meu daú É herança do meu daú Música 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 Música